E olha, a gente começa essa edição com uma notícia que traz um pouco de alívio para mais de 45 milhões e 600 mil brasileiros. Afinal, esse é o número de pessoas que devem receber a nova rodada do auxílio emergencial. As parcelas que variam de 150 a 375 reais começam a ser pagas hoje. Mas, claro, tem muita gente reclamando do valor com razão, né? Nesta agência da Caixa, em Votorantim, por volta das 9h30 da manhã, o movimento era bem tranquilo e sem filas. O João Batista chegou cedo para tentar sacar o auxílio emergencial, mas o dinheiro não tinha caído na conta. E ele já está preocupado com o valor que vai receber. A gente vai fazer o que pode, né? Não pode gastar naquele... tem que usar o dinheiro para gastar naquele que é principal, né? Nesta terça-feira, o auxílio começa a ser pago para mais de 2 milhões e 300 mil beneficiários nascidos em janeiro. Ainda nesta semana, na sexta-feira, dia 9, recebem os nascidos em fevereiro. Mas os saques em dinheiro e transferências só estarão liberados de 4 de maio a 4 de junho. Até lá, o valor pode ser utilizado para pagamentos de contas pelo aplicativo. Os pagamentos serão escalonados, ou seja, de acordo com o mês de nascimento de cada beneficiário. Pelas novas regras, terá direito ao auxílio a família com renda mensal de até 3 salários mínimos. Segundo a Caixa, as famílias em geral vão receber 250 reais. Porém, as pessoas que moram sozinhas devem receber 150 reais. Já a família chefiada por uma mulher, o valor será de 375 reais. É o caso da Rosimeire, mãe da Sofie e de outros 3 filhos. Desempregada, ela diz que o novo valor é insuficiente para sustentar a família. Eu vou ter que correr atrás de cestas básicas, né? Vou ter que pedir ajuda para alguns órgãos que possam me ajudar. E a família também, né? Porque no caso agora não tem como mais, né? E esse auxílio de agora está muito pouco, né? Assim como em 2020, o auxílio será depositado em conta poupança social digital. Os primeiros a receber vão ser os cadastrados no programa Via Cadastro Único, aplicativo e site do auxílio emergencial. As novas regras não permitem o cadastro de novos usuários e valem para os trabalhadores que receberam o auxílio emergencial em dezembro do ano passado. O calendário completo de pagamento pode ser acessado no site auxilio.gov.br.